. 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 dá esse tempo não sai direto, vai não, olha que tanto desequilibrado que eu estou e que ele está desequilibrado então dá esse tempo, dá esse time vai lá para trás vai lá para trás vai lá para trás um, dois quatro vai lá para trás ok desceu 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 relaxa, olha que legal muito lindo bem perna na frente vai lá para trás vai mais um é a coisa importante aqui cara importante isso 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 outra importância isso não isso aqui ele está equilibrado eu estou desequilibrado então, abaixa a base usa a base não não quase box não 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 isso é uma luta de defesa é uma luta de mim segurou eu já tenho a noção que eu tenho que proteger eu já tenho a noção que eu tenho que usar base ó o joelho dele está aqui só que se eu faço isso ele fica longe aqui ó então eu posso firmar e já bater ó esmagar o genital dele eu posso até manter segurado aqui ó uma dor cara é que eu estou apertando a bola aqui quando vocês forem fazer o parceiro faz devagar o parceiro está dando no seu braço não é aqui fica forte bem forte forte deixa lá entendeu agora relaxa eu vim e força não faz força ó cuidado ó você vai ficar com o saco aqui aí ele pode fazer isso mas quando bater aqui ele está mole quando soltei está mole articulação ó aí fica fácil trouxe tá vendo quando eu quebro aqui bum